Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbala. Vamos para uma aula de Revit aqui básica, mas muito interessante para você aplicar nos projetos. Se você perceber aqui, a gente tem aqui um prédio com paginações de pinturas. Qual é o conceito disso aqui? O conceito disso aqui é a soma de duas ferramentas, que é a pintura e dividir o face. Se a gente olhar aqui com calma e tal, a gente vai perceber que em modificar, nós temos uma barra aqui chamada geometria, onde a gente tem algumas ferramentas aqui, bem interessantes, tá vendo? Pouco comuns, se você perceber, tá? Pouco comuns, se você perceber. Então é um tempo para a gente tirar também para usar aqui, tá? Nós vamos aqui em remover pintura, tá? Porque a gente tem a opção aqui de pintura e remover pintura, ó. Eu vou remover a pintura aqui, ó. E quero mostrar para vocês que, além de remover a pintura, a gente pode pintar e a gente pode paginar isso aqui. Como que é paginado, ó? Se eu vir aqui mais pertinho, ó, dessas linhas, olha só que interessante, ó. Você vai perceber que isso aqui foi pintado e foi dividido, tá? Então, eu vou remover aqui umas pinturas, ó, para você ter uma noção. Como que a gente pagina isso aqui, tá? Então, para fazer isso aqui de uma forma interessante, talvez seja mais legal aqui tu entrar na fachada, né? Então a gente consegue ver aqui, ó. Inclusive aqui já tem uma linhazinha, né, que determina a paginação. Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, em dividir face, certo? Você vai ter que selecionar, no caso aqui, ó, a parede que você vai fazer isso, tá? E é importante tu entender que tu só pode fazer isso por partes, tá? Então tu não pode fazer mais de uma vez. Então eu coloquei aqui uma vez e eu tenho que dividir essa face de novo, tá? Beleza? Olha só. Nós até vamos agora continuar aqui, mas você vai perceber o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, tá? Mas olha lá. Aqui foi, tá? Mas eu não posso fazer isso aqui, ó. Desculpa. Olha aqui, ó. Eu não posso passar mais de uma parede, tá? Essa é a verdade. Entendeu? Então, você tem que fazer isso aqui em cada parede, no caso, tá? Não por vez. Certo? Então aqui, ó. A gente pode fazer aqui. Beleza. Então você consegue perceber aqui, ó, que eu dividi essa face, certo? Não é difícil de fazer, né? Bem tranquilo, relativamente tranquilo. Mas a gente precisa pintar, né? Porque até aqui não serve pra nada. É só uma divisão, né? Então eu posso vir aqui, ó, em pintura, tá? E eu vou pegar aqui, no caso, a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui pintura, né? Vamos ver se tem mais de uma cor. Vamos ver aqui cinza. Deve ser aqui cinza. Ah, eu não sei identificar. Então, olha só. Uma coisa bacana aqui que você pode fazer é... Vim aqui em anotar, ó. Quero colocar o mesmo material, ó. Pindura cinza, tá? Então, ó. Tá aqui do lado, não tinha visto. Então, olha só. Eu venho aqui, ó. E pinto a minha paginação, certo? Ó, eu pinto a facezinha dela, tá? E aí, ó, eu tenho a composição do projeto aqui, tá? Bem certinho. Então, quando eu vou renderizar, eu tenho mais de um material aqui resolvido, tá? E aí você vai perceber que na fachada, todos os detalhes, ele vai tá lá, tá? Então, a gente vai ter essa paginação aqui, ó, dentro do projeto, tá? Ó, já tá tudo detalhadinho. Você pode melhorar a representação do objeto, né? Ó, posso colocar aqui mais de uma sombra. Olha que interessante aqui o recurso, ó. Posso aqui colocar, inclusive, um plano de fundo. Olha lá, tá? Só vou tirar aqui o recorte pra vocês visualizarem. Legal. Olha lá. Vou colocar aqui, que daí vocês visualizam melhor. Bem fachadinho de prédio mesmo, né? Mesmo que for simples, você tem acesso a fazer esse tipo de ferramenta com ponto, tá? É um recurso bem interessante pra gente aplicar nos seus projetos, pra enriquecer o nível de detalhamento, né? E ter ferramenta também. Tu não precisa ficar criando aí outra parede, né? Dividindo parede e tal. Você divide a face quando é uma paginação de pintura, tá? Beleza? Beleza, galera? Então aplica aí nos seus projetos isso aí. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado bacana demais, tá? Se inscreve aqui no meu canal, no meu canal aqui Felipe Guilherme Tímbola, tá? A gente tem conteúdo, cara, tem muito conteúdo, tá? Você realmente pode transformar a forma que você trabalha dentro do Revit com a minha metodologia aí. Você pode também seguir as nossas páginas, tá? Tá acabando a nossa promoção do meu pacote número 6 de blocos de Revit por cima aqui, tá? Tá na Hotmart, são 5 conjuntos de famílias, são mais de 500 famílias no total. A representação gráfica desses objetos, ela é limpa, tá? Então ela não tem aquelas linhas poluídas. Você vai perceber que você pode editar todos esses blocos. Além de editar todos esses blocos, você pode criar novas famílias. E você também pode usar essas humanizações de forma separada, tá? Você pode utilizar o conjunto separado, editar, criar sua própria biblioteca, expandir. Tá? Com o conteúdo otimizado, tá? Seguinte, galera. Já deixei 70% de desconto aqui pra vocês, tá? O preço normal dela é 400 reais. Por 125 reais, você pode adquirir em 12 vezes. Olha a barbadinha que tá aí. O link tá na descrição aqui do perfil e da aula, tá? Aqui na tela de início eu já tenho acesso bem fácil a isso aí. Aproveita, tá? Últimos dias. Você também pode seguir o nosso Instagram. Tá? Vamos ver se vai abrir aí, porque olha. Às vezes dá uma... Bem durante quando a gente tá gravando aí, às vezes dá uma travadinha. Não tem problema. Eu vou deixar aqui de lojinha. Se carregar, beleza, tá? Mas aqui, ó. Só pra vocês entenderem. As redes sociais estão todas aqui, ó. Pra vocês... Deixa eu dar um... Aqui, ó. Pra quem quiser acompanhar, ó. Tem os linkzinhos aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Faça o acesso aqui pra vocês me acompanharem nas redes sociais, tá? É barbadinha, tá? Olha aqui, ó. Tem o meu Twitter aqui, tá? Aqui tá a minha página no Facebook, tá? Então você pode seguir lá. Você vai ver um portfólio completo do meu trabalho. Você pode seguir também a minha página lá do Instagram. Meu escritório de arquitetura também. Você pode também seguir o blocos de Revit lá no... No... No Instagram. Já falei Instagram, Instagram, Instagram. Tá? Beleza, gente? Então você pode acompanhar aí. Você pode adquirir meus materiais, né? Não tenho só esse pacote de vocês. Eu tenho meus cursos. Então eu tenho meu curso completo de Revit pra interiores, certo? São 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos, certo? Tem o meu curso externo também, que são 15 horas de aula, 15 aulas, tá? Você pode aproveitar aí também. Tem o meu curso de Inkscape, tá? Que são 6 horas de aula, 6 aulas. Tem o meu curso de Revit mais Inkscape, que são 13 aulas, 3 horas de aula, tá? Tem os blocos de Revit também, tá? Esse aqui é o meu pacote 1, são mais de 13 mil famílias. Tem o pacote número 2. Todos eles têm review completo aqui no canal, tá? Tem o pacote número 3, que também vocês podem acompanhar, certo? Tem o pacote número 4, certo? Também. Pacote 5, tá? Pacote 5, 6 e 7 são os mesmos moldes, são famílias completamente diferentes, tá? São 100 conjuntos de famílias no pacote 5. Olha o nível de detalhamento que tem isso aqui, cara. É realmente um nível de detalhamento muito alto. Você pode transformar o seu trabalho, tá? Cara, eu uso demais, tá? Muito, muito mesmo, assim, pra complementar nossos projetos, transformar minha forma de trabalhar. O 6 que tá na promo pela Hotmart, tá? O 7, que também as mesmos moldes, tá? E o 8 aí, que são 100 famílias de humanizações de alto nível de qualidade, tá? Pessoal, muito obrigado, grande abraço pra vocês e até lá.